Olá amigos do YouTube, bom tempo pra vocês do vídeo de comentário sobre o game gratuito Smash Road, jogando aqui no iPhone 5S Esse que é um jogo que você tem que fugir da polícia o máximo de tempo possível E você também pode ir coletando muitos veículos, assim como a gente tem no Cross Road com os personagens Lembra que você vai lá desbloqueando, você troca 100 moedas lá no Cross Road Pra você poder ir numa maquininha e desbloquear um personagem, aqui isso acontece com os veículos Quando você junta 100 notinhas, você pode trocar lá por uma ficha que você utiliza numa máquina da sorte E você tenta ganhar um carro novo, tem muitos veículos pra desbloquear e tal E uma coisa que é muito legal no jogo, que vai te render bastante tempo de jogatina É que ele tem um mapa aberto, tá? Então você tem muita coisa pra explorar O mapa não é gerado aleatoriamente, eu joguei várias partidas e eu vi que o mapa é sempre o mesmo Mas é um mapa enorme e com vários cenários diferentes nesse mapa Você tem aí Minas, você tem também aeroporto, tem algumas corridas lá de Fórmula 1 Sabe? Então tem bastante coisa aqui pra você tá descobrindo no jogo, explorando E você ganha pontuação conforme o tempo que você foge da polícia Tão vendo lá no canto superior esquerdo da tela uma pontuação que sobe 1 ponto a cada segundo? Então, eu vou ganhando ali a pontuação e tento fazer um recorde maior possível E a polícia vai ficando mais difícil com o passar do tempo Olha só, tô com 100 notas, vou trocar aqui por uma fichinha na máquina E eu posso ganhar um veículo novo, vamos ver o que eu vou ganhar Ganhei um carro comum, tem ali o nível, né? De dificuldade de você ganhar E esse aqui não é um carro novo, tá aqui, try again, ou seja, tentar de novo Mas vamos com esse aqui, deixa eu mostrar pra vocês os outros que eu tenho desbloqueado E você pode assistir anúncio também pra ganhar moedas Na verdade, aquelas notas, né? Olha só quanto veículo diferente e muda a jogabilidade dependendo de qual você vai usar, tá? Deixa eu colocar esse azulzinho aqui pra gente utilizar Por exemplo, eu tenho aqui um veículo que ele é um veículo de drag, sabe? Quando você vai naquelas corridas de arrancada Então, ele é muito veloz, só que ele tem uma jogabilidade ruim Eu tenho também aqui um veículo de drift Que ele também é muito rápido, mas como o próprio nome dele já fala Você faz muito drift, você derrapa bastante Conforme você vai andando com ele Olha só essas pirâmides que você encontra aqui A polícia vai ficando mais difícil conforme vocês vão vendo lá em cima Aquelas estrelinhas vão aumentando Daqui a pouco já vai pra segunda Acabou de ir, olha só Então, conforme você vai fugindo aí, ficando mais tempo vivo Você vai aumentando a dificuldade do game O jogo tem uma trilha sonora também muito legal Os comandos são bem simplificados É só você tocar dos dois lados da tela Que você vai controlando aí o carro Você controla aí a parte da frente dele, né? Pra começo, pra algumas pessoas pode parecer um pouco confuso Mas depois que você pegar o jeito Você consegue jogar sem problema algum O jogo é bem levinho também Não são muitos megas que ele usa do seu aparelho E ele não requer conexão constante com a internet, tá? A única coisa é que se você não estiver conectado na internet Não aparece a opção de você assistir um anúncio E ganhar 20 notas por cada anúncio que você assiste E não tem como fugir da polícia, tá galera? A polícia sempre vai estar te perseguindo O que tem que fazer aí É o objetivo do jogo É você sobreviver o máximo de tempo possível E se você bater muito o seu veículo Vai saindo fumaça dele Ele acaba estragando, tá? Então tem que cuidar com isso também Não é a questão só de você não ser preso E pra ser preso Você tem que bater em alguma coisa Por exemplo, e ficar parado Você não conseguir sair do lugar Ficar ali muito devagar Ou parado na frente de um policial Aí você acaba perdendo Você acaba sendo preso O meu recorde aqui no jogo Acho que é 200 e pouco Ou 400 e pouco Eu não me recordo agora E nossa, já tá difícil aqui Sem aqueles camburões Tá só a polícia normalzinha aqui Tocando dos dois lados da tela Eu dou a ré Então eu dei um pouco de ré ali Pra eu conseguir fugir E olha só Veio agora aquele camburão mais fortinho E não é o pior, tá galera? Depois tem tanque de guerra E tudo mais E nossa, quase que eu caio na água ali Se eu caísse eu ia perder E é um game que eu recomendo Se você quer um joguinho aí Que tem bastante conteúdo Pra você explorar Coisa e tal Esse jogo vale a pena Ele é um jogo aí Bem no estilão Cross Road De você ir acumulando itens, né? No caso aqui você acumula veículos Porque tem uma quantidade enorme Pra você ir desbloqueando Então se você curte o estilo aí De evolução num jogo Do Cross Road Mas quer uma coisa diferente Mais liberdade num jogo Pega esse game aqui Que é bacaninha Ele tá disponível pra Android também, tá? Não sei se tem pra Windows Phone Mas amigos meus Estavam jogando no aparelhos deles Com Android Deve rodar em praticamente Qualquer celular Porque é um joguinho bem levinho E se curtiu esse vídeo aqui Não esquece de deixar o seu gostei, tá? Pra apoiar o trabalho do canal Se tá vendo o vídeo E ainda não tá inscrito no canal Se inscreve aí Pois todo dia tem vídeo novo Sempre tô trazendo dicas aí De jogos pra vocês E olha só Vem um camburão ali Acabou batendo com força em mim Por isso eu acabei perdendo Apareceu um anúnciozinho ali Mais de boa De vez em quando aparece anúncio Mas é só pra você fechar de boa E você pode voltar pro gameplay Na hora Nossa, esse carro aqui Derrapa bastante também E outra coisa bacana É que além do cenário ser grande Você sente a diferença Das partes que você tá aqui Dessa cidade Desse local Quando você tá aí na areia Você sente que o veículo Derrapa mais e tal Você tem uma dificuldade maior Pra acelerar Quando você tá na estrada normal Ele acelera mais Você tem uma diferença de terrenos Isso é uma coisa que eu gostei Os desenvolvedores tiveram atenção Aos detalhes Outra coisa bacana É que o jogo Além de ter os gráficos aí Com bastante detalhezinhos Claro, são gráficos todos quadradinhos Até a própria roda do carro é quadrada Mas você vê até detalhes de sombra Olha só a sombra do helicóptero Lá vocês podem ver que aparece A sombra do carro Ela é dinâmica Como as outras coisas do cenário também Muita coisa do cenário é destrutível Bastante coisa mesmo Você pode entrar em alguns lugares Que são fechados por portões Você consegue derrubar e tal Então tem muita coisa Que vai surpreender você Quando você jogar esse jogo E nossa, os caras conseguiram Me cercar e me fechar ali Pois bem galera Mas era isso que eu tinha mostrado aqui pra vocês Desse game muito bacana Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande abração a todos E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo